DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Essa é uma história de uma menina mimada Que se apaixonou por um moleque da quebrada Ela se encantou com o seu jeito de ser Humilde, favelada e com vontade de vencer E ele acorda cedo, muito cedo pra ralar Quando chega do trampo, depois tem que estudar Essa é sua rotina de segunda a sexta-feira Um dia de folga, somente na domingueira E ela bem tranquila, só levanta meio-dia Recebe café na cama e é tratada como rainha E no seu guarda-roupa ela tem vários looks Passa a tarde no sofá, mexendo no Facebook Dois mundos diferentes, porém eles são iguais Humildade de berço, coisa que o dinheiro não traz E ele de rolé, tava lá na zona sul Foi aí que conheceu aquela gata do olho azul Ela sorriu pra ele e deu uma piscadinha A química bateu, a mão à primeira vista Como é que pode, a mão à história é tão bela O amor venceu, é o vagabundo, é Cinderela Essa é uma história de uma menina mimada E se apaixonou por um moleque da quebrada Ela se encantou com o seu jeito de ser Humilde, favelada e com vontade de vencer E ele acorda cedo, muito cedo pra ralar Quando chega do trampo, depois tem que estudar Essa é sua rotina de segunda a sexta-feira Um dia de folga, somente na domingueira E ela bem tranquila, só levanta meio-dia Recebe café na cama e é tratada como rainha E no seu guarda-roupa ela tem vários looks Passa a tarde no sofá, mexendo no Facebook Dois mundos diferentes, porém eles são iguais Humildade de berço, coisa que o dinheiro não traz E ele de roleta, tava lá na zona sul Foi aí que conheceu aquela gata do olho azul Ela sorriu pra ele e deu uma piscadinha A química bateu a mão à primeira vista Ela sorriu pra ele e deu uma piscadinha A química bateu a mão à primeira vista Como é que pode, com a história tão bela O amor, vê se eu é um vagabundo, é Cinderela Como é que pode, com a história tão bela O amor, vê se eu é um vagabundo, é Cinderela A Cinderela, a Cinderela Boom! 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 4